Oh, nada mal. Passei três meses maravilhosos com Greg e uma num lugar igual a esse. É. Pode ficar com o sofá, que eu fico com a cadeira. Eu gosto de dormir pelada. Vou botar a cadeira lá fora. Ah. Dez dias, ele já perdeu o foco. Não, não, não. Pode parar isso. Ele é pra beber, não. São meus alvos. Ah. E por que essa aqui tá aberta? Tá atrapalhando meu método. Ah, eu? Só disse que esse método não ia funcionar pra sempre e acertei. Porque você sabe de tudo, né? Ah, eu sei bastante. Eu sei porque tem curativos nos seus dedos. O que você usa? Gilete? Material de escritório. Hum, chique. Eu usava as bocas do fogão mesmo. Ainda tenho as marcas. Devia doer bem. É. Mas não é esse o ponto. Eu não estou te julgando. Faça o que tiver que fazer. Beba. Fira os seus dedos. Atire em garrafas. Se machuque para não sentir a dor que vem de dentro. Só que mais cedo ou tarde, essa dor vai encontrar você. Tá tarde. Eu vou dormir. Ótimo. E leva isso aqui com você. O que eu faço com isso? Veste cada garrafa como um presidente diferente. Eu não tô nem aí. Não posso ficar com essa tralha aqui dentro. Vai dormir. Você tá um bagaço. Eu não tô nem aí. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abra os olhos, meninos. Vão gostar de ver isso.